Hoje a gente vai estar falando sobre introdução à epidemiologia, indicadores epidemiológicos e notificação compulsória. A vigilância epidemiológica, ela está dentro da vigilância em saúde, mas por ser mais extensa, eu deixei ela separada. E aí, segundo a Constituição Federal, atualizada até a emenda constitucional de número 19 de 4 de junho de 1998, pela lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, é o que se entende sobre vigilância epidemiológica. É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Informação, para que? Conhecer a realidade, saber como intervir e avaliar as mudanças. Então, a vigilância epidemiológica, ela busca essa coleta de dados como forma de buscar intervenções para os agravos e doenças, como a gente vem falando no decorrer das aulas. E também para comparar a resolutividade dessas intervenções. A gente pode usar como exemplo, vamos dizer que aqui no estado do Acre, no mês de janeiro, nós tivemos 800 casos de dengue. E aí a gente entra com intervenções como, por exemplo, passar o carro fumacê com incerticida, os agentes de anemias indo de casa em casa, verificando a questão dos focos da dengue. E aí a gente entra com essas ações, com essas orientações à população. E aí a gente verifica que em 2022, no mesmo mês de janeiro, no mesmo mês que em 2020 eu tinha 800 casos em 2021, em 2022 eu passo a ter apenas 300 casos de dengue. Então a gente verifica que as nossas ações que a gente interviu naquele momento, houve resultado, né? Sempre o objetivo é erradicar. Seria, assim, ótimo, né? Porém, se a gente tem uma diminuição da doença, dos agravos, a gente já fica contente. Então a vigilância epidemiológica, ela traz essa coleta de dados, né? Para que a gente possa intervir, que a gente possa ver a evolução também. E aí aqui tem um conceito de epidemiologia. EPI quer dizer sobre, DEMO, população. Logia, estudo. E aí a gente vê aqui como se fosse uma vilazinha, umas casinhas. E aí que significa o território, né? Então a epidemiologia é o estudo sobre a população, né? Podemos dizer assim. E aí o primeiro registro do uso dessa expressão foi em 1802, na Espanha, com o sentido histórico de epidemias. E aí a gente tem aqui o John Snow, que ele foi considerado o pai da epidemiologia, devido aos seus famosos estudos sobre a epidemia de cólera em Londres. Aqui a gente vê que ele fez um mapeamento dessas mortes, né? E aí, por isso ele foi considerado o pai da epidemiologia, porque foi o primeiro a pesquisar, né? A analisar esse quantitativo, né? E aí ainda, sobre o histórico, né? Antes da primeira metade da década de 60, observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis, tratava-se da vigilância de pessoas através de medidas de isolamento ou de quarentena. Eram ações aplicadas individualmente e não de forma coletiva. E aqui entra, eu acredito, que foi a nossa primeira aula que a gente fala sobre a criação dos lazarentos, que era exatamente onde colocavam ali os escravos, né? As pessoas que vinham de outros lugares e ficavam ali em quarentena, né? Porque eles começaram a perceber que essas pessoas poderiam estar trazendo as doenças e contaminando a população brasileira. Então, a gente vê que esse conceito, né? Ele já vem vindo aí desde a década de 60, né? Ele já existe, né? Há algum tempo. E aí, após a primeira metade da década de 60, com a introdução das campanhas de erradicação de doenças como a varíola e malária, foi organizada uma estrutura de vigilância, tendo como objetivo busca ativa de casos da doença a fim de desencadear as ações destinadas a bloquear a transmissão, que era desativada após o término do problema. E aí entra, como eu falei pra vocês, toda a aula, ela vai se complementando. Então, o que a gente viu na primeira aula sobre a revolta da vacina, né? Sobre os lazarentos, ela vem se repetindo aqui ao longo da disciplina. Então, o que é vigilância? Vigiar, olhar, observar, conhecer. Então, é todo esse estudo calculado e aí entra também as determinantes de saúde. E aí entra também as determinantes de saúde, porque a gente vai investigar, né? Quais são as determinantes que estão causando essas doenças, né? E como agir. E aí, como eu falei pra vocês, né? A vigilância epidemiológica, ela faz parte aqui dessa somatória da vigilância em saúde. Anteriormente, nós só falávamos sobre vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica era como se fosse o núcleo, né? Só que mudou a nomenclatura e hoje nós temos a vigilância em saúde, que a vigilância epidemiológica, ela compõe a vigilância em saúde. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a vigilância em saúde, que é composta pela vigilância epidemiológica, vigilância ambiental em saúde e saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Então, aqui, a soma, né? Como tá dizendo, mais do que a soma. Cada vigilância dessa, ela vai estar dando suporte uma pra outra. Mas como, por exemplo, não sei se eu já citei esse exemplo aqui, mas vamos lá. O seu Sebastião foi na unidade, porque ele tá com sintomas, né? De dengue. E aí, eu vou atender o seu Sebastião como, né? Um indivíduo ali, no individual. E vou tratar ali o seu Sebastião. E aí, eu vou coletar informações do seu Sebastião. Ou seja, seu Sebastião, lá onde o senhor mora, tem alguém mais com dengue? Seus vizinhos, alguém mais? Aí, ele vai dizer, ah, minha filha, a minha vizinha tá com dengue também. A fulana de tal também tava. E aí, a vigilância epidemiológica, ela vai contatar a vigilância ambiental. Olha, lá, ali no bairro X, na quadra tal, tá acontecendo, né? Ali, uma epidemia, né? Um surto, sei lá, de dengue. E aí, a vigilância ambiental vai lá fiscalizar, né? Ali, a casa do seu Sebastião, da vizinha, aquela quadra onde o seu Sebastião mora, pra ver onde é que pode estar sendo o possível foco, né? Da dengue. E quando chega lá, a vigilância ambiental, eles observam que na esquina tem uma borracharia que está fechada e vê vários pneus ali a céu aberto, né? E aí, eles verificam que aquele dali, aquela borracharia, tá sendo o grande, como é que se pode dizer, propagador, né? Dos vetores, né? Que são os mosquitos. E aí, ela vai contatar a vigilância sanitária, porque a vigilância ambiental, ela não tem autonomia pra, né? Mandar abrir ali aquele lugar, retirar esses pneus. Então, ela contacta, né? A vigilância sanitária que vai chegar, vai entrar em contato com o dono. Ali, esse dono vai receber uma multa, vai pedir que se retire, né? Vai dar um período pra que ele retire aqueles pneus. Então, cada uma vai estar dando suporte à outra, né? Uma vigilância, ela trabalha em conjunto, né? A vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, do trabalhador. E todas elas fazem parte da vigilância em saúde. E a gente vai estar falando mais sobre vigilância em saúde amanhã. E aí, como eu falei pra vocês, né? A gente divide aqui, né? Tanto da população, quanto do indivíduo, que foi exatamente esse exemplo que eu citei pra vocês. A gente tem o seu sebatião, que é o indivíduo. A gente vai analisar se o seu sebatião chegou lá com os sintomas. Nós vamos fazer a investigação, vamos fazer o exame do seu sebatião e vamos tratar, né? De acordo com os sintomas dele. Então, nós tratamos aí o individual. E aí, como eu falei pra vocês, durante a minha anamnese com o seu sebatião, eu vou coletar dados e descobrir se tem mais alguém doente naquele local. E assim, eu posso agir, né? Com a população, né? A favor da população. Então, a gente tem essa divisão na epidemiologia, né? Nós tratamos tanto o individual quanto o comunitário, né? Podemos chamar aqui de população. E aí, vamos falar um pouco sobre os indicadores de saúde. Podemos definir como indicadores de saúde como instrumentos utilizados para medir uma realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças mudanças nos processos e resultados. A Organização Mundial de Saúde reuniu, na década de 1950, um comitê que pudesse propor um método capaz de definir e avaliar o nível de vida de uma população. Porém, chegou-se à conclusão de que seria impossível construir um único índice. E foi sugerido, então, que cada um dos 12 itens propostos deveria ser avaliado separadamente. Conheça-os. Aí, como indicadores, nós temos saúde, incluindo condições demográficas, alimentos e nutrição, educação, incluindo alfabetização e ensino técnico, condições de trabalho, situação de emprego, consumo e economia gerais, transporte, moradia, incluindo saneamento e instalações domésticas, vestuário, recriação, segurança social e liberdade humana. E aí, aqui, os indicadores de saúde, é por que eles não definiram só um? Porque nós temos vários. E aí, aqui entra, quando nós falamos sobre determinantes sociais de saúde. Lembra que a gente falou que doença não é apenas ausência de saúde, mas ela tem todo um contexto social, um contexto de moradia. E aí, a gente entra naquele modelo do DAT e o IT. Eu não sei muito bem falar inglês, mas aí a gente relembra aquele modelo que é feito em camadas, porque são várias variantes que determinam a saúde. E aí, a rede interagencial interagencial de informações para a saúde, HIPSA. E aí, se vocês apertarem aqui, vocês vão cair lá dentro da HIPSA. E dentro dela, tem os indicadores disponíveis para consulta. Então, aqui é onde está arquivado todos esses indicadores. Vou abrir aqui para vocês verem. Quando vocês quiserem fazer aqui uma pesquisa ou de indicadores, está aqui, demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade. Vou clicar aqui em mortalidade. E aí, a gente tem taxa de mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia. Tem várias especificações. Então, isso aqui, o HIPSA, ele é como se fosse o arquivo, de todos esses dados. E é para cá que vai tudo que a gente notifica. E aí, tem vários indicadores de saúde. Eu coloquei aqui um quadro com os mais utilizados, que é os indicadores de mortalidade. E aí, a gente tem aqui o coeficiente de mortalidade geral, que é o número total de óbitos no período, vezes 100 mil, dividido pela população. Então, dentro da epidemiologia, a gente também tem os cálculos. E aí, dentro desses indicadores, a gente vai fazer esses cálculos aqui para poder chegar no coeficiente, como cada um aqui está. Coeficiente específico de mortalidade por causa, por sexo e por idade, que é aquele que a gente viu lá no HIPSA. Então, tudo isso que a gente coleta e que a gente notifica vai para essa rede de dados, que é possível a gente ver essas variantes. Lembra que eu falei no começo que a gente teve lá, aqui em Rio Branco, em janeiro, 800 casos de dengue. Vamos lá, fazemos o nosso plano de intervenção, intervimos e vamos ver os resultados. No próximo ano, 2022, a gente tem 300 casos de dengue, já teve uma diminuição considerável. Então, tudo isso é preciso ser registrado para que a gente possa ter um controle e saber se o que nós fizemos teve... funcionou, teve eficácia. E aqui, é porque eu tinha colocado pequenininho, eu coloquei o maior aqui, mas é o mesmo. e aí vem aqui que vocês, na verdade, não foi culpa de vocês, foi minha. Eu fiz uma pergunta no nosso trabalhinho, mas depois eu vi que vocês erraram e não tinha aqui no slide o que eu queria, na verdade. Mas então, vamos lá, vamos falar sobre agora notificação compulsória. O que é a notificação compulsória? Se vocês estão anotando, anote aí, a notificação compulsória, ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações, estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. por que que eu coloquei aqui essa definição, né? Porque geralmente cai em prova, né? Quem que pode fazer a notificação compulsória? Aí vai colocar lá, né? O médico e o enfermeiro. Ah, só o pessoal da saúde. Não. Tanto os médicos, qualquer profissional ali de saúde quanto da educação também. Então, quando falo aqui particulares públicos e particulares de saúde e de ensino, nós estamos falando também da educação. Também a parte da educação pode estar fazendo essas notificações. Aqui, tem algumas informações, mas que não são aqui do nosso estado, né? Só para vocês verem esse fluxograma, né? Unidade de saúde, repassa para vigilância epidemiológica. a grava de notificação imediata que a gente tem que contatar em 24 horas. A gente vai estar falando aqui no nosso estado com o CIEVS, que é o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde. Aqui no CIEVS, na própria Vigilância Epidemiológica, deixa eu ver aqui. Como eu estava falando, nós temos aqui no nosso estado o CIEVS, né? Que é o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde. Então, dentro da Vigilância Epidemiológica, por exemplo, nas UPAs, né? Cada UPA ela tem dentro dentro da UPA um setor de Vigilância Epidemiológica. Lá tem uma escala de quem está de plantão no CIEVS, né? Ali durante a semana, durante o final de semana, nos feriados. Por quê? Porque a gente vai falar já já. A Vigilância das Doenças Missíveis de Notificação Compulsória. E aí, quando eu falei quais são os tipos, né? Vocês escreveram os critérios. A maioria de vocês escreveram os critérios, né? Que são os critérios utilizados para elencar os agravos de notificação. Magnitude, né? O número de pessoas atingidas. Transcedência, que é a potencialidade de dano à saúde. Vulnerabilidade, que é as condições de controlar o agravo. E acordos internacionais. Mas, na verdade, o que eu queria é que vocês falassem os tipos de notificação compulsória. Mas, por não ter aqui, né? no nosso material, eu vou permitir que vocês refaçam essa questão. E aí, eu coloquei aqui para vocês, né? A notificação compulsória, ela é de comunicação obrigatória à autoridade de saúde. Como eu já falei, realizada por médicos, profissionais de saúde ou responsáveis por estabelecimentos de saúde públicos ou privados. E também, né? Da educação, não está colocado aqui. Sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença agravo ou evento de saúde pública, descritos em portaria do Ministério da Saúde, podendo ser imediata ou semanal. Era isso aqui que eu queria. Os dois tipos de notificação compulsória que nós temos são imediata e semanal. na notificação compulsória imediata, a gente tem até 24 horas a partir do conhecimento para fazer a notificação. Por quê? A partir do momento que eu tenho ali um paciente que eu notifiquei com a doença, né? De notificação compulsória imediata, eu vou ter que ligar para o CIEVS imediatamente. CIEVS, eu estou com a notificação aqui de um caso de doença, né? De notificação compulsória imediata. E aí o CIEVS, ele vai ligar, né? Vai fazer os trâmites para repassar isso para o Ministério da Saúde. Então, tudo isso é como se fosse uma hierarquia, né? Eu estou lá na vigilância, descubro, né? Como eu falei para vocês que não precisa ser exatamente um funcionário da vigilância. Pode ser qualquer ali qualquer funcionário da saúde ou da educação, né? Tanto público quanto privado. Vou lá e vejo que o meu paciente está com essa suspeita, né? E aí eu confirmo. Imediatamente eu ligo para o CIEVS e o CIEVS vai entrar em contato com o Ministério da Saúde. E aí, tudo isso, todo esse trâmite, ele deve ocorrer em 24 horas. Por isso que, assim que a gente descobre, a gente já notifica e já repassa para o CIEVS. Já na notificação compulsória semanal, a gente tem aí até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência da doença e aí já vai notificar para a Secretaria de Saúde do município do atendimento, do local de atendimento desse paciente. E aí tem aqui, né? Autoridade de Saúde, Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui, dentro da notificação compulsória semanal, eu vou notificar em até 7 dias a Secretaria de Saúde do município e aqui, na notificação compulsória imediata, né? Eu vou estar notificando e passando para o CIEVS, o CIEVS vai estar passando para o Ministério da Saúde. Cada um vai respeitando ali uma instância, né? Agravo qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas. Evento de saúde pública, ESP, situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. Episotia, doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar risco da saúde pública. Isso aqui é só alguns conceitos, né? De algumas legendas que aparecem. E aí, eu trouxe para vocês a lista de agravo de notificação compulsória. Coloquei aqui, né? E aí, eu coloquei no final, cadê? No final aqui, as doenças que são de notificação compulsória imediata. que são doenças, né? Que são geralmente muito, muito agressivas, né? Como, por exemplo, a dengue hemorrágica, né? Que leva logo ali o paciente à morte. Então, a gente notifica a notificação compulsória imediata. Aí tem aqui, né? Cólera, coqueluche, difiteria, doença de chagas, doenças exotemáticas, febre amarela, poliomielite, raiva humana. Porque essas daqui, geralmente, são doenças raras, né? Por isso que elas são de notificação compulsória imediata, porque são doenças raras. Então, a gente tem que agir ali no curto período de tempo para que não dissemine mais essa doença, que não se transmita, né? E aí vai descobrir tudo aquilo que eu falei. A vigilância vai investigar tudo que pode estar ali ocasionando essa doença, né? Os determinantes de saúde, os indicadores, para que possa-se ter um plano de intervenção para que diminua, né? Como a gente falou lá no início, né? Cadê? Como a gente falou aqui no início. O nosso conceito. O objetivo sempre vai ser adotar medidas de prevenção e controle, né? Dentro da vigilância epidemiológica, a gente tem isso. É buscar a prevenção e o controle das doenças. Como eu citei o exemplo lá da DENG, dos 800 casos, que foi para 300. Aí a gente tem um controle, né? Uma base do que a gente fez, que deu certo e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, sempre a gente vai estar batendo nessa tecla de prevenção, né? Porque a gente falou, né? Da promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, né? Sempre a gente vai estar falando sobre esses quatro pilares, que é o que compõe a saúde coletiva. E aí, vigilância das doenças transmissíveis de notificação compulsória. Como realizar a vigilância? Promovendo a notificação de doenças pro profissionais de saúde e população em geral. realizando busca ativa realizando busca ativa diária de casos de doença de notificação compulsória nos hospitais da cidade, o que acontece aqui? Por exemplo, na UPA do segundo distrito. Nós temos ali a nossa equipe da vigilância epidemiológica. E aí, vamos dizer que está eu e um outro colega. E a gente faz ali uma... Como é que se possa dizer? Um rodízio, né? Então, hoje é o meu plantão. Eu vou chegar, vou até as enfermarias. Lá na enfermaria, eu vou estar vendo os boletins de ocorrência. Geralmente, acho que é boletim de ocorrência mesmo o nome, né? BE, né? B-O, eu não me lembro muito bem o nomezinho. Mas, enfim. Esses boletins que são os boletins... Boletins é o BE mesmo, boletins de entrada, né? Esses BE, eles ficam tudo dentro de uma caixa, né? Dentro da enfermaria. Onde eu, como funcionária da vigilância epidemiológica, vou estar indo, pegar esses BEs e vou ver, né? Quais são ali os agravos. Quais são as doenças de notificação compulsória imediata. Quais são as doenças de notificação compulsória semanal. e aí eu vou separar quais são as doenças que são ali, né? Da minha... Da minha alçada, vamos dizer assim. Vou separar, vou coletar dados desses pacientes. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tuberculose não entra, né? Como notificação compulsória imediata. Ela entra como notificação compulsória semanal mesmo. E aí isso aqui é um... É um... Uma ficha de notificação lá da UPA do segundo distrito, tá? E aí, deixa eu ligar aqui a câmera. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não tá dando de ver não, né, gente? Oi, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá parecendo só uma mesa, professora. Ah, Jesus. Pera aí. Vou tentar colocar aqui. Não vai dar certo não. Pera aí. Deixa eu pisar aqui. Gila, tira a print e me manda, tá? Tá, eu consegui. Ó. Não sei se vai dar... Depois eu vou tentar tirar uma foto, tá? Mas essa daqui é uma ficha de notificação, o agravo é a tuberculose. E é aqui nessa listinha, né? Nessa ficha, a gente vai ter aqui a pergunta, ó. A escolaridade, a idade, se tá gestante, raça, cor, onde é que mora, é... Cadê? se a forma de tuberculose é pulmonar, se é extrapulmonar, se tem doenças e agravos associados, por exemplo, AIDS, uso de drogas inlícitas, alcoolismo, diabetes, sabagismo, doença mental, se ele é HIV positivo, se ele fez radiografia do tórax, se ele fez baciloscopia de escarro. Lembra que a gente falou, né? Sobre tuberculose, falou sobre a baciloscopia, né? Se ele fez a cultura, teste molecular rápido de TB, teste de sensibilidade, tudo que esse paciente fez, né? Pra gente chegar aqui até essa investigação. E a gente precisa coletar, né? O dado de onde ele mora, tudo isso aí direitinho, porque se a gente precisar entrar em contato com esse paciente, né? A gente vai ter todos os dados deles aqui nessa ficha de notificação. Depois eu vou tentar tirar uma fotinha pra mostrar pra vocês. E aí, o trabalho não para aí não, tá? Depois que a gente preenche essa fichinha aqui, né? Do Sinan, Sistema de Formação de Agravo de Notificação, à mão, vocês vão ver mais pra frente que a gente tem que também passar isso daqui para o sistema. E aí, continuando. realizando essa busca, né? Como eu falei pra vocês, essa busca nós vamos nas enfermarias averiguar BE por BE pra ver quais são os pacientes que, né, entram ali nas notificações compulsórias, tá? Investigando os resultados laboratoriais relativo às doenças de notificação compulsória. Não sei se vocês vão recordar, mas quando nós falamos da tuberculose, eu mencionei pra vocês que depois que o paciente fez ali, né, ele escarrou no coletor, nós identificamos, né, rotulamos ali o coletor, a gente vai estar acionando a vigilância epidemiológica que vai buscar essa amostra e vai contatar o Cade. Cade é o centro, se não estou me enganando, centro de, ou é atenção ou é assistência diagnóstica. E aí, o Cade vai pegar as amostras, vai fazer lá, né, todo o procedimento pra ver, né, se essa pessoa tá com com tuberculose, né, positiva ou negativa. E depois de dois dias, mais ou menos, que sai o resultado, esse resultado é encaminhado novamente pra vigilância. Então, nós, da vigilância, né, a gente tem todo esse controle, né, de investigar e aí a gente vai ligar, né, por exemplo, se o seu aqui, Sebastião, foi notificado, eu preenchi essa fichinha dele, se o Sebastião já foi, já tá em casa, né, foi liberado. Tem algumas doenças que liberam, né, que o paciente não tá tão ruim, não seria o caso de tuberculose, né, mas de outras doenças de notificação compulsória. E aí, quando sai o resultado, a gente liga, né, olha, seu fulano, você tem como vir aqui, o seu resultado, né, pegar seu resultado, e aí vai dizer, né, ó, seu resultado deu positivo, e aí, assim conforme for, faz o tratamento, né. E aí, executando e promovendo ou supervisionando medidas de controle, realizando capacitações e vigilância dirigidas a profissionais da rede pública e privada, realizando capacitações e controle de doenças através do uso de vacinas dirigidas a profissionais a profissionais de rede pública e privada, emitindo alerta epidemiológico sempre que é detectada alteração no comportamento de doenças transmissíveis, como, por exemplo, né, gente, a catapora, né, como eu falei lá, quando a gente falou de vacina, é quase imutável, né, ao longo dos anos, ela quase não sofreu mutação, ao contrário da gripe, né, cada vez a gripe, ela vai se modificando, né, então vai ocorrendo ali mudanças no comportamento dessas doenças, então até nisso, né, nós temos que ficar observando, produzindo o boletim epidemiológico trimestral e aí, como eu falei para vocês há pouco, né, além da gente preencher essa ficha, que também é do SINAM, a gente vai jogar tudo isso aqui para o sistema, né, nós temos aqui o sistema de formação de agravos de notificação, o SINAM, e aí, como eu falei, né, a quem notifica, fluxos de notificação, instituições de saúde, profissionais da saúde, é, vai buscar, qualificar, aqui a vigilância epidemiológica e vai registrar aqui no SINAM, aí tem o SINAM dos municípios, o SINAM dos estados e o SINAM do Ministério da Saúde. E aí, além, né, do SINAM, a gente tem outros também, por exemplo, de óbitos, é o SIM, sistema de formação de mortalidade, de gestante, nós temos o SIS pré-natal, sistema de formação do pré-natal. Agora, na maioria das unidades básicas de saúde, já se tem, né, o prontuário eletrônico, e a gente sempre preenche o SIS pré-natal, que é esse daqui, que é o sistema de formação do pré-natal. Nascidos vivos, o SINASC, hipertensos e diabéticos, DANTES, estado nutricional, SISVAM. E aí, a gente tem aqui, que eu falei, a gente falou bastante, né, sobre a rancenise e a tuberculose. Então, aqui na portaria 648, visando a operacionalização da atenção básica, define-se como áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional, a eliminação da rancenise, o controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial, da diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, saúde da criança, da mulher, do idoso, bucal, e a promoção da saúde. Concluindo, né, o que a gente deve fazer, né? A gente deve detectar os casos de agravos transmissíveis e notificar, orientar a forma de transmissão para a prevenção de novos agravos e acompanhar a assistência à saúde do indivíduo e da coletividade, que foi o que nós falamos, né, sobre, a gente não trata só o indivíduo, no momento que a gente já está tratando o indivíduo, a gente já vai fazer ali uma busca, né, para que outras pessoas também não tenham, né, essa doença, esse agravo, detectar casos de agravo não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, e realizar assistência à saúde, ações de promoção e ter um cadastro dos mesmos. Aqui entra a hiperdia, né, que é o programa de hipertensão e diabetes, que busca exatamente, né, a diminuição de mortes, né, por essas doenças, então fazendo o que? O controle, dando ali os medicamentos, né, para esses pacientes, detectar gestantes e acompanhar seu pré-natal, assim o acompanhamento também das suas crianças e desde o nascimento, detectar óbitos ocorridos, informando a causa do óbito e verificando se há necessidade de ações de acompanhamento diferenciado à família. E aqui a gente tem o DataSus, né, o DataSus é outra rede, né, que a gente tem, que vai todos os dados que nós coletamos. E aí aqui tem umas perguntinhas, né, cadê? Alguém pode ler para mim a questão 1? Alguém se manifesta, não, alguém se voluntaria? Gente, vocês vão ler, não, é? Então, tá bom, eu vou ler e vocês vão me ajudando a responder, tá? A lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, definida pela portaria número 1.271, de 6 de junho de 2014, estabelece que a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstico do agravo. Você acha que essa questão está certa ou errada? é 12 horas que a gente deve notificar até 12 horas que a gente deve notificar a notificação compulsória imediata? eu acho que a notificação obrigatória imediata é o caso de dengue que levem à morte. Vocês acham que é certa ou é errada? É errada. Muito bem, porque as notificações só são notificação obrigatória? Não. Aqui, a dengue que leva à morte, né, ela seria de notificação compulsória imediata. Mas não só ela, né? Então, a B é uma questão que está errada. A C, a comunicação dos agravos de notificação compulsória também devem ser realizadas pelos responsáveis por estabelecimentos privados, educacionais e instituições de pesquisa. Você acha que essa está certa ou está errada? Lembra que a gente falou bem no começo, né? Quem que pode notificar? Está certa. Então, se a C está certa, as demais estão erradas. Quando a gente fala de notificação compulsória imediata, vocês anotem, escrevam, né? Não sei, façam aí uma foto na memória. E quando a gente fala de notificação compulsória imediata, a gente está falando de uma notificação que ela vai ser realizada em até 24 horas. Não é 12, não é 8, não é 6. São 24 horas. Desde o momento que se confirmou, né? Vai rolar ali 24 horas para que seja notificada. ela deve ser notificada o mais rápido possível dentro dessas 24 horas. E aí, a B, a gente já falou porque está errada, né? A D, o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feita prioritariamente pelos médicos e também está errada. porque a gente falou bem lá no início, está tudo aqui nos slides, né? A gente falou bem aqui no início. Cadê? Ah, gente, cadê? Vamos achar aqui. que ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Como eu frisei para vocês, quando a gente fala de ensino, nós estamos referindo da educação. Então, anotem aí essa questão. E aí, vamos para a letra 2 que virou 3 aqui. No Brasil, são doenças de notificação compulsória imediata. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem o quadro, né? De quais doenças são de notificação compulsória. E aqui a gente tem, né? A questão A, a B, A, C, A, D e A, E. De acordo com o que vocês viram, né? Quando vocês fizeram o trabalhinho. Qual questão vocês acham que está correta aqui? Pode esperar C. Muito bem. Acertou. Eu, particularmente, eu já iria eliminar todas só por conta da raiva humana, que é a que eu mais me lembro, né? E aí vem a questão das doenças e xantemáticas. Acho que é esse o nomezinho que entra, né? Se eu não estou enganada, sarampo e rubéola. Então, a questão C é a correta. Aí eu coloquei aqui mais uma questão que seria a terceira, né? em relação à portaria prestam assistência ao paciente. Essa questão até estaria certa se a gente tivesse acrescentado aí tanto dos serviços públicos e privados e também de ensino, né? Que foi o que a gente acabou de olhar lá no nosso slide. A B A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo. C A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do município do local de residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. D A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente em até 24 horas desse atendimento pelo meio mais rápido disponível. É a correta. Então, a D é a correta, né? É a correta. Aquele que vê primeiro, né? Identificar primeiro que teve ali a confirmação daquele paciente vai ser quem vai notificar já de imediato, né? Como eu falei pra vocês pro CIEVS e o CIEVS já vai encaminhar vai encaminhar não, né? Já vai contatar notificar o Ministério da Saúde. Então, essas questões tá aqui o nosso gabarito e as nossas referências. E aí, sobre sobre a questão 4 eu vou estar anulando essa questão e aí eu quero que vocês escrevam lá quais são os tipos, né? Que no caso é semanal e imediata. Então, vocês vão escrever e vão me mandar que é pra vocês internalizar aí na cabecinha de vocês pra vocês não errarem essa questão, tá? E é isso, pessoal. e vão... Obrigado.